Mais de 350 pessoas manifestaram-se hoje num cordão humano em que pedem mais condições e melhores salários para a função pública. Antes de mais, estamos aqui para mostrar ao Governo, mas não só ao Governo, ao Governo e a quem agora se apresenta a eleições, estamos em período de pré-campanha, aquilo que são as reivindicações dos trabalhadores da administração pública e o peso e a importância que eles têm na sociedade portuguesa. Segundo a Frente Comum, as reivindicações são feitas em representação de cerca de 740 mil pessoas. dirigem-se ao Governo, mas também aos candidatos às próximas eleições legislativas. Há agora uma oportunidade de inverter este rumo de degradação, degradação de salários, degradação de carreiras e degradação de serviços públicos e é isso que estamos aqui hoje a reafirmar, não apenas para o Governo que está agora em gestão, mas para todos os políticos que se vão candidatar às eleições no próximo dia 10 de março. A Frente Comum lembra que o orçamento do Estado para 2024 prevê 14 mil milhões de euros para a aquisição de serviços. Lamenta que não estejam a ser utilizados para reforçar a administração pública. São mesmo 14 mil milhões de euros para uma rubrica que se chama aquisição de serviços. Isto numa altura em que se fala na importância dos serviços públicos e na privatização ou não, nas parcerias público-privadas ou não, elas estão aí, existem nas mais variadas áreas, mesmo que não se chamem parcerias público-privadas. Representa a externalização de serviços, é dinheiro de todos os portugueses, que é tirado para cima do setor privado, quando se a administração pública fosse serida de outra forma, estes 14 mil milhões de euros estariam ao serviço da população e não do engradecimento de grupos económicos já por si grandes. A Frente Comum diz que está disponível para discutir com quem defende a administração pública. Lamenta que o Governo, agora em gestão, não tenha aproveitado as mesas negociais. A Frente Comum diz que está disponível para discutir com quem defende a administração pública. A Frente Comum diz que está disponível para discutir com quem defende a administração pública.